Você sabe quantas versões de Barry Allen existem na série The Flash? Você já viu todas? Você lembra de todas? Pra hoje você vai descobrir tudo sobre isso. Olá, Hiramaniacos! Tudo bom com vocês? Luiz Henrique aqui fala. E eu tô fazendo esse vídeo, cara, pra responder uma pergunta que eu recebo muito, velho. Desde que eu comecei a falar de Flash aqui no canal. Que é sobre as versões futuras do Barry. Principalmente a que existia antes do Town voltar no tempo e matar a Nora Allen. O pessoal pergunta, como que ele virou Flash, sendo que o Town não transformou ele? Outras pessoas perguntam muito sobre o Savitar também. Se ele é o resquício do tempo que foi criado quando o Barry tava lutando com o Zoom. Sobre aquele Barry de 2056, enfim. Hoje a gente vai falar sobre tudo isso, cara. Então, já deixa seu like logo aqui no começo do vídeo. Pra você receber todos os vídeos do canal. Porque agora tem todo dia, cara. Todo dia, às 7h30, aparece aqui que vai ter conteúdo novo. E se você não for um Hiramaniacos, se inscreve aqui embaixo, cara. Assiste os outros vídeos aqui do canal sobre outros temas também. Tudo sobre Arrow, Vingadores, Supergirl. Agora vamos lá. A primeira versão que a gente tem é o Barry original da nossa linha do tempo. Que a gente acompanha na série, né? O protagonista. Esse Barry é fruto da alteração que o Wilbur Town fez quando voltou no tempo. Pra matar o Barry. Só que aí, o Barry da outra linha do tempo veio com o Town e salvou ele. E o Town matou a Nora. E isso acabou criando a linha do tempo alternativa. Que é a que a gente acompanha na série. Na qual o Barry cresceu com a mãe morta e os pais presos. Foi criado pelo Joe e tal. E aí, em 2014, ele fez outra alteração na linha temporal. Transformando o Barry em Flash. Antes do que ele teria se transformado originalmente. Quando eu falar do outro Flash, você vai entender. Agora, a segunda versão que a gente tem é o Barry Allen da Terra 2. Ele não pertence a outra linha do tempo. E sim a outra terra do multiverso. Porque o fluxo temporal e o fluxo do multiverso são diferentes. Cada terra do multiverso tem a sua própria linha do tempo. E podem ter linhas do tempo alternativas também. Mas aquele Barry, apesar de ser um reflexo de outra dimensão do nosso Barry. Ao invés de ser uma versão de uma linha do tempo alternativa dele. É sim um outro Barry, né? Pra você ver como eles são diferentes. Barry daquela terra é canhoto. Tem outra personalidade. Outros gostos. Outra vida. Enfim. É tudo diferente lá. Enquanto que uma versão de uma linha do tempo alternativa. Não é um reflexo espelhado dele. Não é tipo canhoto igual o outro. Entendeu? Ele é o mesmo Barry que por conta de alterações na linha do tempo. Viveu uma vida diferente. Mas enfim. É ainda a mesma pessoa. Enquanto que o da Terra 2 não é. Mas ele é um Barry Allen também, né? Então não podia ficar de fora desse vídeo. Agora vamos falar do Barry Savitar. Que é um resquício do tempo do Barry. Diferente do que muitos pensam, cara. Isso me espanta um pouquinho até. Savitar não é o resquício que o Barry criou na luta contra o Zoom no final da segunda temporada. Na hora que o Savitar tava explicando lá. Como ele foi criado. O que ele era. Eu acho que a produção da série foi muito infeliz. Em colocar a cena que o Barry criou aquele resquício do tempo. Porque assim. Deu muito a entender que ele foi criado naquele momento. Só que o que aconteceu. É que o Savitar foi criado em 2021. No momento que o Barry criou vários resquícios do tempo lá. Pra poder prender o Savitar na força de aceleração. Lembra que o Barry de 2024 explica isso? Então. O Savitar foi criado naquele momento. E aí o Savitar antes de ser preso da Speed Force pelo Barry. Matou todos os resquícios. E deixou só um vivo. Que ia ser aquele rejeitado. E tal. Ele ia viajar pelo tempo. Plantando um mito. Ele ia viver toda a vida do Savitar. E voltar pra aquele momento que o Savitar ia ser preso. E deixar um resquício vivo. Pra viver aquele ciclo de novo. Você entendeu? E esse cara. Ele é um versão alternativa do Barry. Muito curiosa. Porque de todos. Ele é o único. Que divide o mesmo tempo. E espaço. Com o Barry Allen real. Sendo que ele também é o Barry Allen real. Então ele tá ali no mesmo tempo e espaço. E vendo uma outra versão dele. Vivendo a vida que era pra ser dele. Então ele meio que perde o lugar. Não tem mais pra onde ir. Entendeu? E aí é claro. Eu acho que todo mundo ia ficar doido com isso. Eu não culpo o Savitar. Mas também ele matou o HR. Então eu culpo sim. É um merda. E agora nós vamos falar só de versões futuras do Barry Allen. A primeira que nós temos é o Barry de 2056. Que enviou aquela mensagem pras lendas. Pedindo pra ele não confiar no Barry Allen em 2016. Porque ele havia mudado a linha do tempo. E agora nós sabemos que ele tava falando. Do Savitar. Porque na época nós não sabíamos que o Savitar era do Barry. Tudo bem. Nós tínhamos teorias e tal. Mas não era comprovado. E esse cara pertencia à linha do tempo do Paradoxo. Depois do Flash Time. A linha do tempo que o Savitar ia matar a Iris. Porém a gente não sabe se ele ainda existe. Porque quando o HR trocou de lugar com a Iris e morreu. A linha do tempo foi mudada. Você viu que o Paradoxo pegou o Savitar. Então se ele faz parte da linha do tempo. Então se ele faz parte daquela linha do tempo. O Paradoxo pegou ele também. Porque o futuro mudou. Mas se ele faz parte de uma linha do tempo alternativa. Que não for aquela. Ou até mesmo da linha do tempo que a série tá seguindo agora. Ele ainda tá lá. Ele existe. Porém cara. Na linha do tempo atual da série. O Flash desaparece em 2024. E a gente não sabe se ele vai voltar. Se esse Flash pertencer a uma linha do tempo alternativa. Beleza. Mas se ele fizer parte da linha do tempo atual da série. É um spoiler muito grande. Porque você sabe que o Flash vai desaparecer na crise. Mas ele vai voltar depois. Porque ele mandou uma mensagem né. Mas enfim. Fica essas duas possibilidades aí. E agora vamos falar do Flash de 2024. Que o Barry conheceu. Quando viajou pro futuro no episódio 19 da terceira temporada. E é a mesma coisa. A gente viu que ele pertencia a linha do tempo. Pro Dossavitar. Que ele matou a Iris e tal. E o Barry virou Pelanzo em 2024. Parecia lá o Tobey Maguire. Quando pegou o Venom. Enfim. Porém. Pode ser que o tempo dele tenha se tornado um futuro alternativo. Que lembra lá por volta do episódio 12, 13 da terceira temporada. Não vou lembrar direito. Quando apareceu aquele meta do Flashpoint. Que tocava nas coisas e tudo morria e tal. Pra descobrir qual seria o próximo alvo dele. O Sisko vibrou a linha do tempo do Flashpoint. Pois ela ainda existia. Então pode ser que dessa mesma forma. A linha do tempo de 2024. Que é eles morrem. Ainda existe. E aí se aquele Flash de 2056 for dessa mesma linha do tempo. Ele e o de 2024 ainda estão vivos. Mas se a linha do tempo foi apagada. Com paradoxo. Morreram. E agora vamos falar do tão aclamado Flash de 2024. Que o pessoal quer saber como que esse cara foi criado. O que aconteceu foi o seguinte. Cara. A gente sabe que o Wilbur Towne tomou o lugar do Harrison Wells. Pra antecipar a transformação do Barry em Flash. Pra poder voltar pro tempo dele mais rápido. Ou seja. Tudo que aconteceu na primeira temporada. Ia acontecer em algum momento. Com o Barry tendo os pais dele e tal. O Harrison Wells. Ia criar o Star Labs. Ia criar o acelerador de partículas dele. O acelerador de partículas ia explodir. E o Barry se tornaria o Flash. E isso ocorreria galera. No ano de 2020. E no ano de 2021. Depois de 9 meses. O Barry se tornaria o Flash. E foi isso que aconteceu com aquele Barry. Ele foi atingido pelo raio. Se tornou o Flash. E aí o Towne era inimigo dele. Enfim. E aí o Towne voltou pra matar ele. Só que aí ele seguiu o Towne. Se salvou. O Towne matou a mãe dele. E aí mudou toda a linha do tempo. E é a linha do tempo que a gente vê na série hoje. Porém vale destacar que aquele Barry. Tem uma personalidade totalmente diferente. Do da série atual. Porque ele cresceu com os pais dele. Não teve todo aquele sofrimento. Pode ser que ele tenha tido outros sofrimentos na vida. Mas aquela cena de ver a mãe dele sendo esfaque. Ele não viu né. Porque o Barry tirou ele de lá. Mas enfim. Ver a mãe dele morta lá. O pai ser acusado e tal. E isso transformou o Barry da série. No que ele é hoje né. A gente vê que tem uma diferença muito grande. Na personalidade daquele Flash. Pra desse Flash da série. Quando o Towne disse que odiava aquele lá. A versão do futuro. Porém. Conseguia entender. O que Harry e Joe sentiam. Quando olhava pra ele. Com amor. Eu não esqueço a frase até hoje mano. Mas enfim. Querendo ou não. O Towne acabou conseguindo. Matar. Aquele Barry. A não ser que de novo. A linha do tempo dele ainda exista. E ele seja um Flash de linha do tempo alternativa. Mas enfim cara. Eu espero que isso tenha sido esclarecido pra você. O que aconteceu foi o seguinte. Resumindo de novo. Tudo que aconteceu na primeira temporada. Foi antecipado pelo Towne. O Harrison Wells de verdade. Criou o acendedor de partículas. Deu errado. O Barry foi atingido pelo Rai em 2020. E em 2021 ele acordou com os poderes de super velocidade. E aí se tornou. The Fly. Towne só recriou isso antes. Entendeu? A grande diferença daquele Barry pra esse. É a personalidade por causa das circunstâncias que os dois foram criados. Que é diferente né. Com os pais. Então é isso cara. Foram tantos Barrys. Eu não consigo me recordar mais de nenhuma versão. Se você se lembra alguma coisa que eu esqueci aqui. Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo pros seus amigos que também estão confusos com isso cara. Manda no Whatsapp. Compartilha no Facebook. Marca lá no Facebook. Eu acho que dá pra compartilhar pelo Youtube também. É. Manda carta. É. Liga. Fala ó. Vê o título do vídeo aí. Passa uma pessoa pra ela assistir. Manda pra todo mundo cara. E se não for um Hero Maníaco. Novamente se inscreve no canal. É vídeo todo dia. Fica ligado. Que todo dia às 7h30 tem vídeo aqui. Beleza? Semana que vem já com um novo episódio da 5ª temporada de The Flash. Pra quem não sabe volta dia 9 de outubro. Olha só. Terça-feira. Então me segue lá no Instagram que esse pá vai rolar lá e vai assistindo o episódio. É isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo. E até a próxima.